Como é que é, Maltinho? E aqui com vocês é Henrique Fazeres E estamos naquele momento da fuga da Zerzão Neste episódio Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio De A Way Out A minha companhia está ao da Zerzão Está linda a sério Obrigado a todos pelo fantástico apoio Likes são maravilhosos É muito importante Achas que vai ser fácil a fuga? Eu tenho tudo planeado Eu acho que não fizeste planeado Roubaste aquilo Vamos tirar a serita Vamos ver o que é que dá Vamos ver o que é que dá Bora Ok Nós aqui conseguimos escapar da nossa cela E agora estamos Zé, link na descrição para não perderem um único episódio Se este episódio não estás a perceber o que é que estás a passar aqui Tens os episódios todos em baixo É verdade Bora Oi Precisas de ajuda para subir? Não, não Aí, é agora Espera, temos que avaliar bem o que é que se passa aqui É para aí ou é para cá? Deve ser para aí, para esta zona Ok Olha aqui Não Tenho de ser para aqui Tenho de ser para aqui Mas é uma que a gente não conhece isto, né? Olha, temos aqui uma porta Não Aqui está fechado, Rui Ah? Aqui está fechado, já E não abre? Eu não estou a ver para onde é que a gente tem que ir Temos que pesquisar Temos que ver mesmo bem o que é que a gente tem que fazer Ok, temos aqui escadas, né? Mas não conseguimos passar Ah, isto está fechado Será que temos que parar isto? Não? Não dá nada Não temos interação Hum, espera, espera aí Tem que ser aqui Não temos que... Ui, tenho aqui, tenho aqui Ah, espera Está aí Venha, venha aqui e me ajuda Ok E tu vais acabar, olha Não? Bora Isto não funciona só o útero, são sempre os dois Ok, agora supostamente vais parar a ventilação Já Bem me parecia Ok, esta aqui, certo? Já Enfias aí Vai dar ainda barulho, não? Ei, eu não posso segurar isso para sempre Vá por aí Ai, não deixo ir Ai, é como caralho isto Está aí agora Como assim? Ah, tens a alavancar Vá e me ajuda Ei, cara, encontre um jeito de segurar o fã Não, 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 espera aí Espera, espera, deixa-me procurar aqui uma cena qualquer Para te ajudar Ok Tens que salvar isso Calma Vais tirar a... Aqui, os fizes, boom Tá, está feito Tá? 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 Ai, é brutal, mano Agora o que é que fazemos aqui? Agora aí temos que puxar os dois Certo? Oh, f*** Será a fuga aqui? Isto é o meu elevador Como é que a gente vai descer isto? Vá lá Podemos ter trazido os lençóis Eu disse para trazermos no episódio passado Eu tenho sempre planos Isso é o Zé dos planos Eu já tinha visto esta janela Não, mas... Não vais entrar para a prisão outra vez O que você está pensando? Estou pensando em sheets Zé Zé O que é que sei velho ? Heto tem... Tendo aostic Nao Deixem Tendo a nenhuma Oficu Laram- walk Deixem Ah não O gente vai ter que vir Venha por aqui Passar os lençóis através daquela janela Temos que ir dentro dos dois carrinhos Para te passar para o outro lado Para depois fazeis o que? É a minha pergunta Porque a gente tem que aceder ao outro lado Certo? A gente tem que aceder ao outro lado Para podermos passar lençóis lá para dentro Para usarmos lençóis para ir pelo aquele buraco E eu vou ter que te fazer Passar para lá ou tu a mim Vamos tentar perceber o que é que há para fazer Isto é o que é aqui Temos aí lençóis Ficas aí a ver Estou a tentar perceber o que é que posso interagir Primeira vez que eu vi alguém Escolhendo aqui Sim, é porque eu vou ser um homem livre esta semana Isso é ótimo Isso é Olha, estou com lençóis na mão Estou com lençóis na mão Quanto tempo você ficou preso Então, quanto tempo você ficou preso? 15 anos 15 anos E em algum modo estranho Eu provavelmente vou acabar perdendo este lugar Ah, tenho que escapar Ah, ok, ok Deixe-me lançar no gel? Sim, estava indo certo Não estou planejando de acabar aqui Isso é claro Não acho que não vai ser assim tão fácil Mas eu vou perder a cuna Ei Eu preciso de um cartão de lavagem Oh, posso ter o seu número, por favor? Uh-oh O que você precisa disso? Ah, são regras e regulações Não tem nada que eu posso fazer sobre isso É só um cartão, cara Eu preciso de seu nome e número E agora? O que é que achas que eu devo fazer? Eu cheguei e vou lhe já pôr os lençóis à volta da cabeça O que é seu nome de novo? Leo Vamos lá, dá parte O meu é, mas a gente vai ter que refundir este gajo Olha, já está refundido Agora vamos pegar o cartão Eu tenho sempre que tu de pensar Então és o pensamento O que vais fazer? Bora, traz essa pequenica para enchermos isso de lençóis É para que tu conseguis pôr-os lá dentro É difícil? É um bocado Eu fui buscar aqui os cobertores, olha Os lençóis A gente agora carrega isso de cheats Bora lá Bora, lençóis lá para dentro Bora Ok Ok Então, não consigo pôr Vamos carregar no carré, Zé? Vamos carregar no carré? Mais ainda Temos muitas peças para esconder O que é que ele disse? Não sei que tens de carregar aquilo cheio do Montreal, sei lá Mas ele está a dizer que já está lá bom Achas? Ele perguntou a quantos é que podem lá caber dentro? Olha, mais um Eu acho que é todos os que estiverem aqui disponíveis Eu deixei um no chão Eu já apanhei, já apanhei Pronto, então... Será que chega, não? Conduz o carro, conduz o carro Está assim daí, velho Espera Acho que já não dá para apanhar mais Acho que já dá Está aqui, olha Isto está a parecer... Aparece, pá, não, não é? Tens de pôr aí o... É o... Bob's phone Tens de pôr um... Um... Umas tochas à volta Vá E como é que tu entras? Não sei, agora também não estou... Quer dizer, eu... Vem cá cá O que é isto não? Espera aí Anda cá o carro aqui a este lado a ver se tu consegues entrar João Henrique está a fazer o quê? Olha lá, velho Estou a ver se não consigo enxergar isto Não é bem da estranha o carro? É Espera Tenta lá a entrar dentro do... Do coisa Estás a dançar? Tal Caramba, odeia a maluco aqui Sssh... Deixe a sua voz fora Esconde-se Esconde-se Aí mete-o um cobertor na nossa alma É verdade, velho Só saca-a-a e fique quieto Sim, sim, sim Mas ainda é o oque mesmo? Espere-se Não dá? Já... Será que eles não vão encontrar? Eles dizem que não espreitam muito Eles dizem que não espreitam muito, tu tens de esconder agora Mas temos de esconder Agora, é agora Zé Ok, veja o que temos aqui Ok, parece bem Vá fora Ok, é hora de sair desta guarda agora O que estás fazendo? Vá fora Ok, ok, desculpa A máquina quebrou Mas há um problema com a máquina de secar lá Oh, sim? O que é o problema? Está, ah, rompido, não sei Não parece rompido Deixem de mentir Vá fora Deixem de arranjar a maneira de pôr a máquina a variado Ou começar uma foca numa fight Olha, tenho aqui uma cena Será que sou eu? Será que sou eu? Ok Eu tenho que chegar aí, é isso? Supostamente... Eu vou ter que arranjar a maneira de dar cabo da máquina De... da máquina De... da máquina Olha... Olha... Parece normal para mim Qual é o problema? Então qual é o problema? O problema... Hey! Você não está permitido aqui! Deixem de estar lá refundido na sala, velho Até me assustei O problema é que eu vou ter que arranjar a maneira de tirar aquele guarda dali E a forma é começar uma briga Ou atraí-lo para o... para o coiso, velho Mas tens que ver quantos guardas é cá aí Que é para ver quem é que deteta, velho Ok Eu vou ter que arranjar de começar aqui uma briga Ou a variar a máquina Eu para variar a máquina Eu vou ter que pôr uma peça qualquer Deixem-me ver aqui Mas isso é uma cena para lavares Ah, ah, ah... Eu tenho que ver se arranja aqui uma... Provocada Olha, olha... Provocada Está aí E daí que o ferro Ei, você acha que está bem? O que ele disse? O que ele disse? Ele disse algo sobre a sua mãe E eu vou te dizer... Não foi bonito Ei... Ei... Você está falando mal sobre a minha mãe? Eu não falo mal sobre a minha mãe O que você disse para mim? E agora tens que avisar o guarda E agora tens que avisar o guarda O que o diabo? Abre-a-a, galera Ai, eu tenho que roubar os lençóis Tu tens que roubar os lençóis lá no buraco Está fechado, velho Está fechado, velho Tu tens que ir abrir a porta Pois tenho E é quando esse gajo baza Olha... Deixa eu tirar uma baza Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Vamo Goa Mas como é que é o meu baixo? Não, é o... É o meu... É a mesma do que o seu braço Ah, é lá a baixo Boa Passámos, viu? Agora... É pegar dos lençóis que roubámos E levar os lençóis para lá Só que temos de ter cuidado Que este gajo aparece Onde está o vento. Agora precisamos colocar as peças. Vincent, dê-me algumas peças. A tua sorte foi que tu foste trazendo lençóis. Vejam bem, nós tivemos que passar pelo carrinho, o Rui teve que fazer uma briga, provocar uma briga. Mas devia haver várias maneiras de conseguir aquilo. E variando a máquina, também dava. Agora, à noite, já estamos a fazer aquilo que queremos, que é dar a fuga. Agora, estás aqui já no sítio, já tens os lençóis. Só que isto não saímos, a cena é essa. Será que isto é seguro? Nós somos um bocadinho pesados, mas... Não é realmente. Esperamos que estas peças vão se juntar. O que você quer dizer? É seguro. É uma peça. Nunca sei. Ah, porra! Ai, onde é que a gente está nos calabouzos, Rui? É. Cenas dobras, irmão. Não sei aqui. Olha. Ui, guardas aqui a passar, olha. Ui, ui, ui. Queres ver que... Vamos até aqui ao... Ah, tu vais ter que fazer aí barulho... De alguma forma para abrir isso, certeza absoluta. E eu vou ter que controlar para ver se está a guardas ao pé. Ok. Ia de todos os lados. Espera. Deixa eu tentar perceber as rotinas. Eu vou precisar de ti sempre, olha. Eu sei, mano. Vê lá agora. É só não largares, velho. É só não largares. Boa. É a da música que está a fuck out, eh? Pô, esgoto. Então, Zé. É melhor do que ficar preso ali de 14 anos, Zé. É pincel branco. Nós precisamos de luz. É, f***. Eu vou precisar. Não! Estás bem? Sim. Eu precisamos de luz, cara. Eu precisamos de luz agora. Precisamos de luz. Ai, estou todo sujo. Não vejo mal aqui. Não grite, velho. Posso pegar uma luz aqui? Ok. Pegar a lanterna. Bora. Está aqui. Isso funciona? É sempre a dica das lanternas é esta. É dar as duas esticadas que é para elas acender. Os fogos de fora é a mesma coisa. Bora. Dá-me aí. Siga. Ah, vou vir treto. É que domina a situação, não é algo? Sou eu, Zé. Ai, ai, ai. 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 Isso é por isso que precisamos de luz, Leon. Sim. Eu estou preocupado. Você acha que está a desligar uma área escura escura escura? Ei, o ar está sendo desligado. Vê se você pode encontrar uma abertura. Ok. Oh, Deus do céu. Esta água escura como merda. Está fechada aqui. Bem, é merda. Você está a ver alguma merda ou não? Tenho aqui na entrada. Será que a minha entrada vai dar ao pé aqui? É que tu estás ali em cima. F*** você, mano. Eu amo. Nem sei se isso ir bem. Ei, Vincent. Eu preciso de luz aqui também. Luz? Sim, aqui. Porque eu não consigo apertar a luz. Como é que eu vou? Tu estás em cima. Então, vamos um bocadinho mais para a frente. Ai, está brutal. Esta cena é porque eu tenho que ir dando-te luz. Olha lá ai. É isto. Olha ai. Brutal. Eu tenho que estar sempre dependente do rio. Sempre, sempre. E agora? Agora tenho que vir para onde estava a virar. Estava aqui a vir aquela... Uma espécie de cascata. Dar lanterna? Dar lanterna. Ah, olha ali. Toma. E eu faço o quê? E eu faço o quê? E agora? Tu agora exploras ai. Vais desligar ai o teu guardiço. Pfff. O que é que tenho que ser sempre eu a pôr-me aqui? Eu fico aqui. Ah, tu vais ter que abrir esta porta aqui atrás. Oxente. Tu vais ter que abrir esta porta aqui atrás, de certeza. Aqui, olha. Já estou-te a ver a vir lá o fundo. É mesmo isto. F***. Brutal, mano. Aí está com um... Um ferrolho, velho. Como é que vais partir isto? Tens que encontrar ai qualquer merda. F***. Tu podes cagar em mim e fostes sozinho. Isso pode funcionar. É, mas não. Estou sempre dependendo de ti, estás a ver? Oh. Além de fazer o plano, sou o que tenho mais força. F***. E agora? É para ai ou é para aqui? É para aqui. É para aqui. É para aqui. Um, dois, três. Ahahahah. Meu pai é louco, velho. O gajo cheio bem a você. Eu espero que não há ratos aqui. Provavelmente é. Sim, como eu disse. Vamos esperar que não há. Você não está secaído de ratos, é? Eu? Não estou secaído. É apenas que... Você sabe, o que é que é. É desculpa. Eu não estou a ver um c*** velho. Já fiquei para trás. Estas a ver? Estou. Está a fechar ai. Não temos cheira. Olha lá para o outro lado. Estas a ir com as varejas? Espera ai. Temos aqui. Temos aqui. Área. Área A. Trazeste o mapa? Sim, está ai nas paredes. Isto é grande a labirinto, velho. Sim. Isto ai está fechado. Está fechado. Ih, bora. Isto é grande a labirinto. Ih, eu não consigo ver um c***, meu. O que é isto? Há-se ideia. Ih, graficamente o jogo estava por aí. Gente. Que é que é? Meu Deus. Up there. Ih. Olha lá em cima. O que é que está lá em cima? Não ouvi. Ah, e tu tens que... Dar do outro lado. E o guarda? Onde é que será que isto vai ter? É a grande pergunta. Onde é que a gente anda? Para mejar desgotos? Oh, f***. É muito alto, velho. E nada a subir. Oh, meu Deus. Dê-me o seu arco. Será? Será? Eu tenho uma ideia. Coloca a sua mão contra a minha. Vira as suas... Ai, abertal, zé. Deixe-me ver confiar. É que tu não tens braços, só tens pernas. Vou jogar na garra na barra. Eu vou bater por os carnes cá embaixo, certeza. Ai, abertalto. É muito alto. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Eu costumava fazer isto como criança toda a tempo. Você não é. C***. Calma. Zé, é na altura certa, né, zé. Mas se eu tens que acertar... Eu não... O Rick está doido. O Rick está doido. Calma-te lá, Rick. Já tens que ir subir. Agora é a tua vez, zé. É a tua vez. Bora. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Um, dois, três. Guarda-te e o caraças, velho. Easy. Easy, man. Tudo bem, tudo bem. Isso é, velho. Bora. Um, dois, três. Boa, 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 Rick. Calma, 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 calma. Não sei. Puxei, calma. O boneco. Espera, espera, espera. Ok. Aí. Espero por ti. Agora. Agora está. 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 É brutal. O jogo estava louco. Nós temos de estar a sincronizar. Man. É tão louco, zé. Muito bom. Ai, ai. Iago. Estás bem? Fogo. Eu acho que sim. Está fechado. Ai, não me digas. Vai ter que voltar tudo para trás e fazer isto no outra noite? Oficina. Vai ter que voltar tudo para trás. Eu acho que é o mesmo caminho, certo? Sim. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Ai, há fuga em vários dias. À medida que vais necessitando de cenas, vais ter que voltar para trás, velho. E como isto é feito durante a noite, não topam. Estás as luzes apagadas, estás a ver? Não, eles vão dormir ali. Não, zé. Tens que voltar outra vez e ires para outra cena e conseguir uma chave inglesa, velho. Ai, que louco está o jogo. Pois, a gente pensa que é num dia só. Não, não. Isto é em vários dias, mano. Olha, tu não sei. Está a acontecer em vários dias. É aquela chave que a gente precisa dos chamões que as assadas. Brutal, meu. Muito, muito, mas muito louco. Aquela parte que tu fizeste toda, já não vais fazer para a fuga. Já está feita. Já vais aparecer lá em cima a dar-lhe com a chave. Mas, entretanto, eles para ir buscar a chave tiveram que voltar atrás. Como foi a cena dos lençóis. Que louco, mano. Meu Deus. E agora vai ser mais ou menos o mesmo esquema dos lençóis. Agora vamos ter que inventar. Bom, Rezakis, espero que tenham gostado. Eu não tenho noção como é que vão ficar os episódios tão grandes, se tão pequenos. Mas acho que faz sentir estes cortes destas alturas das cenas. Aqui só dá vontade de jogar, 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 jogar. O que é que vocês estão achados, Rezakis? Está a ser fixe? Fogo brutal. Vamos à bucha? Vamos almoçar? Vamos. É. Exato. Desse lado. Likes é maravilhoso. Linkzinha na descrição para não perderem nenhum único episódio. E o Deiser vai fazer um show a vocês. E é, Maltinho, não se esqueçam. Like é muito importante, porque assim a gente sabe que vocês estão a gostar da série. Ok? Com vocês é rico fazer esta companhia do Deiser. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!